De criança, vai criança! E aí, todos! Episódio de hoje... Salário 1! Um belo dia em que a professora ensinava sobre alimentação saudável. A turma do segundo ano teve uma grande ideia, fazer uma salada de frutas. E todas ficaram muito animadas. A professora, junto com os alunos, escreveu a lista de frutas na alunça. E organizou o que cada um iria trazer. A lista ficou assim. Quatro bananas, duas mangas, três maçãs, oito morangos, duas peras. Dois caixas de uva, seis laranjas e um limão. Dois kiwis e o leite condensado. A professora pegou uma tigela grande e colocou em cima da mesa. Espremeu as laranjas e o limão. Ficou as outras frutas dentro da tigela. Juntou o suco e o leite condensado. Mexeu bem com uma colher e levou para a geladeira. Após três horas, ela tirou da geladeira. Até ficar bem geladinho. E serviu todas as crianças. Os alunos adoraram a salada de fruta. É que estava junto com o que te pediu. O que te pediu? O que te pediu? O que te pediu? Obrigado.